E olha aí pessoal a delícia de hoje, que tal preparar para o Natal ou para qualquer dia taça e salada de frutas com incrível creme de ninho, creme, glacê, ah ficou uma delícia quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia E olha aí os ingredientes da nossa taça, sim, olha as taças lindas lá do site da Embalaic que é claro que eu vou deixar aí o contato para vocês, poucos ingredientes e você vai fazer uma taça incrível as frutas você pode estar variando, tá? Então bora lá fazer o creme aqui vamos usar 250 ml de chantilly, estou usando o chantilly norcal chantilly mais leite em pó eu dei uma batidinha aqui de leve e aí já acrescentei aqui uma lata de leite condensado já está gelada, tá pessoal? Vamos acrescentar também meia caixinha aqui de creme de leite gelado também e o chantilly bem geladinho também e aqui 10 colheres de sopa de leite em pó e nesse momento eu vou aqui pegar o fuê aqui da minha batedeira, o batedor e vou dar uma misturada isso vai ajudar aí a incorporar e não deixar nenhum pelotinho aí no nosso glacê que vocês vão ver que incrível quer fazer para o bolo? Também dá certo, dá para você rechear bolos também é só bater um pouquinho a mais aí e olha aí, vamos bater aqui, é rapidinho também aí vocês vão acompanhando também quer deixar mais molinho para a taça? Pode também fica aí do jeitinho e a critério de vocês e aqui mostrando para vocês esse glacê de leite ninho que fica uma delícia, pessoal não gosto nenhum de margarina como vocês viram porque não tem margarina é somente o chantilly, leite condensado, creme de leite e leite em pó e vai virar esse creme maravilhoso para você rechear suas tortas, bolo no pote ou para você fazer essa incrível taça, salada de frutas que vamos montar hoje aqui com mais uma sugestão aí para o Natal para um fácil venda aí maravilhoso também para vocês e bora lá bater aqui e aqui a gente vai acompanhando o ponto aí vocês já vão observando que ele já vai adquirindo aquela cremosidade e olha que lindo que vai ficar assim vai ficar lindo que vocês vão ver que eu vou colocar na manga de confeitar para fazer, para montar aqui a nossa taça também e batendo e a gente vai até o ponto desejado aqui nesse ponto para mim já é o suficiente para mim mexer com a taça então já vou tirar daqui e a gente já segue na montagem da nossa taça salada de frutas e aqui já coloquei na manga de confeitar aí vocês percebem quanto fica cremoso cremoso delicioso nessa primeira taça que é a taça maior eu vou colocar kiwi mas as frutas pessoal fica as frutas que tiverem mais fácil para vocês aí as frutas que vocês gostarem ou não precisa nem misturar muitas não você pode fazer só com morango, só com uva também é uma sugestão aí mas a nossa aqui a gente vai fazer de kiwi morango e abacaxi então bora lá com a nossa primeira montagem aqui que vai ser o kiwi aí eu resolvi cortar o kiwi aqui ao meio aqui fiz as rodelinhas e eu cortei para me dispor eles aqui e depois completei em cima do nosso creme todo com kiwi agora aqui pessoal eu resolvi também usar bolo se você quiser fazer só com creme e frutas fica também do jeitinho que vocês gostarem eu gosto às vezes colocar bolo, bolacha né e aí eu coloquei bolo e vou me descer aqui a calda base caldinha base leite condensado e aqui os morangos picadinhos todos lavados tirei o cabinho e cortei ao meio aí vamos enfeitando a nossa taça natalina aqui ai que mês mais delicioso né mês de natal, mês de comemorar agradecer e agradecer muito né e vamos ajeitando a nossa taça com os morangos o morango fica lindo na taça né na taça no bolo né e bora que é uma delícia né ajeitei todo aqui agora aqui mais um pouco do delicioso glacê bora lá aqui e vamos aqui com morangos ai pessoal eu gostaria muito de saber aonde está chegando o nosso vídeo a nossa taça de frutas hoje a nossa taça salada de frutas porque ela está saindo aqui do interior do estado de São Paulo e eu gostaria muito de saber aonde está chegando ai será que ela foi longe hoje ah ela deve ter viajado bastante né e eu gostaria de saber aonde essa viagem levou a nossa taça em que cidade que você está acolhendo o nosso vídeo que você está vendo o vídeo do confeitando com Daniela Boulos e receitas deliciosas da mana aonde que está chegando né passei o creminho aqui e agora aqui abacaxi o abacaxi eu não estou usando em natura não pessoal quem gosta pode usar mas o meu aqui já está cozido eu preferi dar uma cozida nele com açúcar e vou ajeitando aqui na parte de cima que eu vou schaut até hoje só por aqui só por aqui até hoje continuou chegando ó eu E aqui ajeitando todo o abacaxi aqui na nossa taça. Vamos completar aqui com o trabalho de bico. Esse bico é o bico 4B, é o bico da Bricoflex. E o nosso glacê que ficou em ponto de bico, como vocês viram. Então dá para rechear bolo também. Vamos ajeitar morangos para enfeitar aqui. Morangos eu cortei aqui ao meio e preservei o cabinho, que deixa um super charme aí nos enfeites. No meinho aí separei também kiwi, que eu vou enfeitar também, terminando aqui com os morangos. Olha que lindo que vai ficando essa combinação da nossa taça, né? Sim, e vamos caprichando aí para esse Natal maravilhoso e para o nosso face-venda também, né? Kiwi, que eu vou ajeitar aqui no meio. Abacaxi eu já não vou pôr porque eu já pus uma camada aí por baixo, né? Mas completando a nossa taça na parte de cima com o kiwi. Ai, pode ser pêssego também que fica uma delícia, né? E mostrando para vocês aí como que ficou a nossa taça de hoje. E é claro que eu vou tirar aquela colherada. Renderam duas taças, uma maior e uma menor, que eu mostro para vocês aí. Olha que linda e apetitosas que ficou a nossa taça, né? A nossa taça salada de frutas de hoje, que eu espero muito que vocês curtam. E quem puder compartilhar o nosso vídeo, meu muito obrigada também. E convido você a curtir as páginas, a se inscreverem aí no canal também. E olha aí o resultado. E aquela colherada toda especial para vocês. Meu muito obrigada a todos que chegaram até o final, que acompanharam o nosso vídeo até esse momento aí. Meu muito obrigada mesmo de coração. E olha aquela colherada toda especial. um creme super no capricho para vocês. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E é claro que eu te espero no próximo vídeo.